Diogo fazendo um vlog com vocês Sobre o canal Ultimamente eu estou fazendo uns vídeos muito trolls Mas agora eu quero começar a fazer uma série de games Que por enquanto eu tenho alguns jogos só De Xbox Que meu PC deu default E eu tenho que mandar pra consertar Aí por enquanto eu vou fazendo Xbox 360 Que por enquanto eu tenho os jogos Battlefield 3, Premium Western O Assassin's Creed 4, Black Friday E o novo COD Que é o Advanced Warfire E também tem o GTA 4 Mas eu quero que vocês deixem aí embaixo os comentários de vocês O qual que vocês querem que eu comece Então Deixem aí nos comentários E vamos fazer esses vídeos